O Nome do Senhor Jesus Por mais esse bom dia Ao Pai, ao Filho E ao Seu Espírito Gratos estamos ao Senhor Porque podemos falar com Deus E essa esperança de falar com Deus O falar com Deus Sara toda a desesperança, tira toda a tristeza E nos ensina De fato A depender do Senhor Eu quero ler para os irmãos Um salmo bem conhecido De toda a igreja, o salmo 91 Eu quero que você esteja atento ao final deste salmo Por que é tão clara e explícita a palavra E às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de vivenciá-la As pessoas têm tanta dificuldade de viver uma vida melhor Uma vida agraciada Por que será? Porque a palavra Ela é boa, ela é santa, ela é real, ela é verdadeira E às vezes precisamos Separar o real do ideal Já disse isso em algumas mensagens O que é mais importante para a sua vida? O real Ou o ideal? O que vai te deixar de pé? A sua realidade? Você está preso à realidade? Eu não posso Minha vida está assim, pastor Travada Pastor, o meu casamento não tem mais jeito A minha vida financeira não anda Essa é a sua realidade Pode ser a sua realidade Mas é o seu ideal É o ideal? Não é o ideal O ideal é que tudo isso Seja resolvido Seja banido da sua vida Pelo amor de Jesus Cristo Mas por que isso não acontece? Vamos ler Na contramão de tudo isso O real de muitas pessoas A realidade delas é a satisfação pelo dinheiro que tem É a alegria pela segurança que a sua vida oferece A saúde que favorece Tudo vai bem Essa é uma realidade É o real da vida Mas é ideal? É isso que vai levar a pessoa ao reino de Deus? Isso é o prenúncio De que Deus está abençoando esta pessoa? De que Deus tem derramado a plenitude da sua benção nesta pessoa? Então, qual é o melhor para a sua vida? Viver o real ou viver o ideal? Então, eu quero te ensinar Pelo Espírito Santo a buscar o ideal Porque nem sempre o ideal É a realidade daquilo que temos vivido O ideal é ser fiel a Deus O ideal é É viver um Deus Diferente na sua vida Não é esse Deus místico Esse Deus que está com os sujos e com os limpos Evidentemente que Deus está sobre toda a terra Mas a benção é para os fiéis A benção é para os santos A benção é para os retos e justos Então, em nome do Senhor Jesus Cristo Busca na sua vida Viver um ideal Por mais que o real seja palpável Não é isso que vai te dar segurança Não é isso que comprova que Deus tem abençoado e aprovado os seus passos Então, olha o que eu vou ler para o irmão Bem para os irmãos, bem conhecido Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Você já pensou? Aonde é o esconderijo do Altíssimo? Aonde o Altíssimo se esconde? Esconde não é que ele está debaixo da cama É que ele está escondendo do mal Está com medo de alguma coisa O esconde quer dizer Aonde Deus se resguarda Aonde Deus está blindado Aonde Deus é intocável Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo O esconderijo do Altíssimo é a santidade Aonde é o esconderijo do Altíssimo? O Espírito Santo Por isso que 1 Coríntios 2, verso 10 adiante Ninguém prescruta, ninguém conhece o Senhor A no seu Espírito Santo Porque é nele que Deus se esconde Por isso que ninguém pode tocar no Espírito Santo Blasfemar contra o Espírito Santo Porque ele retrata a grandeza de Deus Então, aquele que habita no Espírito Santo Aquele que está cheio do Espírito Santo A sombra do Anipotente descansará A sombra Quer dizer Que os reflexos Da glória de Deus Serão visíveis na sua vida A manifestação de Deus A sombra fala de refrigério De descanso Então, se você Estiver sobre o Espírito Santo A onipotência do Senhor te fará descansar Por isso Jesus diz em Atos 1 E descerá sobre vós O poder do Espírito de Deus Então, aqui está a onipotência do Senhor Verso 2 Direi do Senhor Eu falarei de Deus, né? O que é que eu falarei de Deus? Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Então, você precisa Dizer que Deus É de fato o teu Deus E não é um Deus Para ocasiões Para momentos Ele é o teu refúgio É lá que você se abriga É nele que você se consola Olha onde O Espírito Santo vai chegar conosco A minha fortaleza Quer dizer, o salmista está dizendo O que eu vou dizer de Deus E o que eu vou Falar sobre Ele É que Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio A minha fortaleza E nele eu confiarei A grande maioria dos cristãos Vivem o oposto disso Porque vivem muitos sofridos Uma vida apática Uma vida que não se move Uma vida que não muda Uma vida que está tão afastada Dessa essência Que a única preocupação de ter em servir a Deus É para não viver pobreza É para que as enfermidades Se chegarem nas suas vidas Sejam extirpadas É para viverem uma vida melhor Quando na verdade Servir a Jesus Servir ao Deus Todo-Poderoso É dar a Deus Uma vida melhor Ensinam Que quando nós vamos Para Cristo Nós vamos ter uma vida melhor Quando na verdade É o inverso É dar a Deus Uma vida melhor Por isso Bom dia Espírito Santo É dar a Jesus Uma vida melhor Do que ficar vivendo E vendo E tendo que Tolerar O nosso pecado A nossa insensatez A nossa carnalidade Aí diz assim Porque ao dizer isso de Deus Ele Te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele livrará Do laço do passarinheiro Passarinheiro representa Evidentemente gramatical Pássaros com asas Mas aqui na verdade A revelação É o demônio Livrará ele Do laço do passarinheiro Porque ele É que usa os seus anjos E anjos Você sabe Que tem asas O Senhor O Senhor nos livra Do laço Desse que tem Os anjos A seu favor Os anjos das trevas E sempre Preparando o laço Mas o Senhor Nos livrará E de toda Peste Perniciosa Toda praga Tudo que é Que possa nos contaminar Tudo que possa Nos fazer dobrar A vontade dele Ele nos livrará Parece que está Tudo bem Lendo isso Parece que é fácil Mas por que Que isso não acontece E por que A razão Da oração Do Espírito Santo Entenda Onde vai chegar O Senhor Te cobrirá Com as suas Penas E debaixo Das suas asas Estará seguro A sua verdade É escudo Para a minha vida Então o Senhor Cobrirá Com as suas Penas Deus tem pena Apóstolo Ele está dizendo Ele te cobrirá Porque nós vamos lá Na frente No salmo No verso de Número 11 Ele te cobrirá Com os seus Anjos Os seus anjos As asas Dos seus anjos Guardará A sua vida Você está guardado Por eles E diz o texto E debaixo Das suas asas Porque todos os anjos Representam o Senhor Estarei seguro A sua verdade É o meu escudo Não temerás Espanto noturno Nem seta Que voe de dia Mas o que eu preciso Fazer Vou chegar lá Então o salmista Está garantindo E ele foi revelado Pelo Espírito Santo Para escrever isso aqui Porque Pedro Repito Tem dito isso Quase todas as madrugadas Nenhuma palavra De interpretação humana Mas o Espírito Santo Escolhendo homens santos Os separou Para que escrevesse O que ele Espírito Santo Os deu para escrever Então o Espírito Santo Está dizendo Quem Habita No seu esconderijo Que é o Espírito Santo Não temerás Espanto noturno Nada que te aconteça Em momentos difíceis Nada que queira Atormentar a tua vida Nenhum momento Obscuro Nenhuma crise Que vir Não Trará a você Espanto algum Nem seta Que voe de dia Nem quando as coisas Parecer bem E o diabo Quiser minar A sua alegria O diabo Quiser Você que está Começando um novo Negócio Um novo relacionamento Está sonhando Com novos projetos Você está vivendo Um entusiasmo Uma nova fase Da sua vida Você está crendo No novo tempo Então ainda Que Satanás Tente Estragar A sua alegria Eu tenho visto Muitas pessoas Que estão vivendo Uma nova fase Da vida Que ainda Continua vivendo Como se estivessem Mortos Como se estivessem Vivendo o pior Das suas vidas E a Bíblia Diz Nenhuma seta Que voe de dia Aí vamos lembrar De João 11 Quem anda em luz Não tropeça Nas trevas Não se preocupe Nem peste Que ande Na escuridão Nem mortandade Que assole Ao meio dia Nada Peste Que anda Na escuridão O que é peste Que anda Na escuridão São enfermidades Pragas Da escuridão Ninguém sabe Como ninguém sabia Que o covid Iria aparecer Nada Que está obscuro Nenhuma peste Nem mortandade Que assole Ao meio dia Vai tocar Na sua vida Pastor Então o que eu preciso Fazer Eu vou chegar lá Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não Serás atingido Não importa Quantos Caírem Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Por que mil Ao teu lado Não podia ser mil Ao teu lado E mil Ao teu lado Ou vice-versa Então meus amados A direita Do Deus Pai Todo poderoso Está o Senhor Jesus Com Jesus Você vai perceber Quando você estiver Inserido de fato Nele Pelo Espírito Santo Você vai ver Que com Jesus Você verá Que o mundo Está mais perdido Do que está Sem Jesus Você É como se você Visse a desgraça Você visse os problemas Mas você não consegue Ter uma visão Plena E macra Do que está acontecendo Então a pessoa Continua tendo Uma vida dúbia Com Deus Porque ela Ah isso acontece Com A Acontece com B Não será o primeiro Nem o último Mas quando eu estou Mas quando eu estou Com Jesus Então eu percebo Na verdade A quantidade De gente Que tem se perdido Caído e sofrido Porque Jesus Abre a nossa visão E diz assim Somente com os teus olhos Olharás E verás a recompensa Dos ímpios Somente com os teus olhos Olharás E verás a recompensa Dos ímpios Porque somente Com os teus olhos Olharás E verás a recompensa Dos ímpios Primeiro Deus está falando agora Da tribulação Do mal Do inferno Você só com os olhos Verás Porque Porque se você Estará salvo Lembra de Abraão Lembra da parábola De Lucas 17 Do rico e de Lázaro Abraão e Lázaro Do seio de Abraão Poderiam ver O sofrimento Daquele homem No inferno Somente com os olhos Verá A recompensa Dos ímpios Eu amo A palavra de Deus E diz assim Porque tu Ao Senhor És o meu refúgio De novo O Altíssimo É a tua habitação Oh maravilha Nenhum mal Te sucederá Nem praga Alguma Chegará A tua tenda Ao teu coração Não está falando De casa Nenhum mal Chegará Ao teu coração Ele está blindado E na pureza E na pureza Do teu coração Segundo crônica 16,9 Deus está procurando Corações puro e reto Para que ele possa Abençoar Então nenhum mal Chegará A tua tenda Porque atenda O teu coração É onde Deus Habita Verso 11 Porque aos seus anjos Deus dará ordem A teu respeito Para te guardar Em todos Os teus caminhos Não disse alguns Então por que tanta gente Sofrendo Tanta gente Vivendo o caos Tanta gente Que não experimenta As coisas boas De Deus Parece que ser crente É sofrer No paraíso Parece que ser crente É sofrer Neste mundo Parece que ser crente É carregar Uma cruz Que você carrega Quer dizer Rejeitar as coisas Do mundo É estar no mundo E ter que rejeitar A vontade da carne Isso é carregar a cruz Não quer dizer Que você viveria Uma desgraça Carregar a cruz Não é viver Uma vida desgraçada Miserável Não Jesus não estava Dizendo isso Meu Deus Eles te sustentarão Os anjos Nas tuas mãos Para que não tropeces Com teu pé Em pedra Por que com teu pé? Para que você Nas suas decisões Erradas Não tropece Por isso que eu sempre digo Se você é fiel Mesmo que você erre Igual Davi Deus te levanta Salmo 28 Uns caem Uns se curvam Caem E ficam lá Mas nós ficaremos de pé Por causa dos anjos Do Senhor Irmãos Os anjos É para trabalhar Em teu favor Hebreus 1 14 Anjos São espíritos Ministradores Para ajudar Aqueles que Hão de herdar A terra prometida Eles trabalham Mas eu não fico Rogando a anjo Eu não fico Dando ordem A anjo Miguel Eu falo É com Jesus Jesus Roda o Pai Que envia anjos Em meu favor A batalha está grande Espírito Santo Esteja sobre a minha vida Me fortalecendo Porque aí Eu fico firme Eu fico forte Crendo em Deus E vendo os anjos Do Senhor Mesmo não visível Trabalhando em meu favor Porque a sua luta Não é contra pessoas É demônios Que usam pessoas Mas em vez de ficar lutando Com as pessoas É derrotar o diabo Como eu derroto o diabo? Habitando no esconderijo Do autismo No Espírito Santo Aí diz a Bíblia Sagrada Pisarás o leão A serpente Calcarás os pés O filho do leão E a serpente Nenhum mal Vai te alcançar Aqui representa Pisarás o leão E a áspide Calcarás ao pé O filho do leão E a serpente Necessariamente Deus não está falando Dos animais Satanás ruge Como leão Mas não é leão A serpente É a É a Maneira sagaz Que Satanás tem De surrateiramente Destruir a tua vida Satanás vem Contra a nossa vida Muitas das vezes Como um leão Como assim, pastor? Ele se apresenta A desgraça vem O problema vem E você percebe Você percebe Que o diabo Está se apresentando Na plenitude Porque parece que Todo o inferno Vem contra você Vem como um leão Mas muitas das vezes Você não percebe Aonde está o mal Porque ele vem Como uma serpente Surrateiramente Por isso que muita gente É picado na selva No deserto Porque não vê a serpente Ela é surrateira Ela é traiçoeira Então o diabo Ele apresenta De todas as formas Mas a Bíblia Nos promete Nos garante Que nós Pisaremos Pisaremos É que Tudo o mal Estará debaixo Dos nossos pés Verso 14 Pois que Tão encarecidamente Agora Olha o segredo Agora Para orar para você Pois que Tão encarecidamente Me amou Também eu O louvarei Poluei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Até o versículo 13 É o salmista No meio da oração Está orando Isso aqui é uma oração Até o 13 É o salmista 14 Entra Deus Que coisa linda Por isso Aprenda sempre Segundo crônica 7 Quando o Salomão Terminou de orar Deus abençoou Tem gente que nunca Nem começou Ou muito menos Terminar O que é isso Pastor Você tem que ter Vida de oração Porque quando Deus vê que você Tem orado O suficiente Você tem mostrado Que a oração Não é um ato De pedir Mas é um ato De entrega Você ama Você depende Da oração Então no momento Certo Deus vem E começa a responder E abençoar A sua vida Porque ele diz assim Então agora Deus entra e diz Porque tão Encarecidamente Me amou Olha que Deus Porque Encarecidamente Porque Encarecidamente É quando você diz Encarecidamente Por favor Me ajuda Deus sabe Que nós somos Inclinados Pelo pecado É como se Deus Estivesse se humilhando Por um amor É como se uma mulher Estivesse se humilhando Por um amor De um homem Que a rejeita E vice-versa Então disse Porque tão Encarecidamente Me amou Em outra revelação Porque Com tanta graça Com tanto amor Com tanta gratidão A segunda revelação Do hebraico Me amou Me amou Se entregou A mim Então por isso Eu louvrarei Louvrarei Eu o cuidarei Eu o exaltarei Olha que lindo Eu o protegerei Eu o guardarei Terei guardado Como meu tesouro Louvrarei Poluei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Alto retiro O que é alto retiro? Te colocará Num lugar alto Em que o diabo Não terá acesso Em que o mal Não terá acesso Você estará No alto retiro As pessoas normais Não chegam lá Por isso que é bom Ter a vida com Deus Está vendo? Para você receber Até o versículo 13 O que você precisa fazer Aí diz aqui Ele Deus disse Olha Esta pessoa Que está orando E realizando O que está escrito Do versículo 13 Ele então Essa pessoa Me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Livrá-lo-ei E glorificarei Uau Quer dizer que Nós possamos Passar por angústia Mas você lembra Que no texto Diz Nada que venha Na escuridão da noite Nenhum espanto noturno Vai nos atingir Por quê? Porque quando chegar A angústia Ele vai te livrar E o glorificarei Dar-lhe Abundância De dias E lhe mostrarei A minha salvação O que é abundância De dias? Ele não está dizendo Que você vai viver Cem anos Duzentos anos Mas está dizendo Que se você viver Quarenta Trinta Cinquenta Sessenta Serão dias De delícias O proverbiano Diz Os caminhos do Senhor São caminhos De delícias O que adianta viver Cem anos Mas uma vida Desgraçada E o que adianta estar Novo E morrer Sem experimentar O melhor Viver como se Tivesse vivido Cem anos Tem gente Que parece Que a vida Você olha Para a pessoa O retrato dela É um retrato De fracasso Os olhos Estão A olheira A pessoa Está Toda ferida Por quê? Porque não fez O dever de casa Versículo 1 ao 13 Não Não foi Para o esconderijo Do altíssimo Não valoriza A oração Não valoriza Nada Não valoriza A palavra Não faz jejum Que Deus recebe Não dizima Não oferta Como é que Deus Vai abençoar Meus amados irmãos Então não adianta Ficar pedindo oração Porque eu não posso Tirar de Deus O que Deus Não quer te dar E vice-versa Eu não posso Te pedir oração Porque está sendo Difícil na minha vida E eu acreditar Que você vai conseguir Tirar de Deus O que eu não consigo Para me ajudar Não Eu intercedo Por você Mas se você Não fizer a tua parte Não tem como Deus te abençoar Porque eu não sou Deus O que que tem eu Que Deus vai ouvir Minha oração Melhor do que a sua O pastor É o provocador É o que apacenta As ovelhas Ensinando elas O caminho Do Senhor Você não pode Andar agarrado Amarrado No pastor Você segue O caminho Que ele ensina Por isso que o crente Que fica na igreja Trinta, vinte, quarenta Anos Sentado do banco Mal, mal Passa de um diáculo De um presbiterozinho Porque não faz nada Para Deus Ele nasceu Para ser servido Ele não quer servir Ele se acomoda E disse o Senhor Então dar-lhe-ei Abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Na velhice Lógico que também Fala da eternidade Na velhice Ainda darão frutos E serão Viçosos e florescentes Lembra que eu disse De Moisés 120 anos Vigoroso Com a saúde boa Enxergando bem Não tinha ótica Não Eu te pergunto Sem nem Nada contra E criticando Quem usa óculos Mas se você Tivesse No tempo de Abraão Como é que você faria Se você não consegue Mais enxergar Sem óculos Se você não consegue Ler sem óculos Se você não consegue Enxergar a distância Ou perto sem óculos Eu te pergunto Por que as coisas Mudaram tanto Por que Abraão Não teve óculos Moisés não teve O Matusalém Viveu quase mil anos Não teve óculos Por que O que está acontecendo Por que as pessoas Perderam a essência Do evangelho As pessoas Não amam a Deus Porque Deus é Deus Amam a Deus Porque Deus tem algo Para dar Não amam a Deus Em busca da santidade Amam a Deus Em busca das possibilidades É os oportunistas Então eu estou te ajudando Eu não estou querendo Te humilhar Então a decisão É sua Porque a Bíblia Diz Até na velhice Darão frutos Tem gente Que na velhice Dá É problema Está cheio De dor Está cheio De reclamações Os murmures Da vida Alguma coisa Não está certa Mas o povo Insiste Em não entender Ele prometeu Na velhice Darão frutos Serão Vissosos E florescentes O que é florescentes? Vai brilhar Vai brilhar Serão Vistos Como pessoas Agraciadas Cheias Não são Pessoas Vigorosas Pessoas Animadas Entusiasmadas Mas o que nós mais vemos É a velhice Chegando para todos E a grande maioria Numa fase Tão precária Numa fase Tão degradante Tão humilhante Será que Deus Tem A vontade de Deus É fazer com que a pessoa Fica velha Humilhada De fralda Quase não andando Tem que ser levada Para o banheiro Não consegue subir Mais uma escada Pô, as pessoas Estão envelhecendo De uma forma Tão cruel A grande maioria Dá pena de ver Nós ajudamos O asilar Os velhinhos Lá da Índia Meu Deus Mas você sabe O que eu estou dizendo É tão digno de pena Que colocam Uma cadeira especial No ônus No metrô Não tem nada Contra isso Mas Não seria melhor Que as pessoas Vivessem a palavra De Deus E pudessem Desfrutar Disse que está escrito E eu termino Dizendo o verso 15 Então Na velhice Ainda darão frutos Serão viciosos E florescentos Por que eu disse Ainda darão frutos Porque tem gente Que acha que na velhice Está na hora De sentar no sofá Ficar comendo E aposentado Não Ainda darão frutos Então Não desista Dos seus sonhos Não importa A sua idade Não desista De ser alguém Usado por Deus Serão florescentos Que está cansado Que está cansado Deveria talvez Ser eu Mas vamos orar Que esse salmo 91 Não seja folclórico Um místico salmo Está vendo Como é que você Você já leu Esse salmo assim Meu irmão e minha irmã Você já leu ele assim Como é que você já leu Esse salmo Igual todo mundo lê Não tem revelação Nenhuma E bíblia sem revelação É sopinha de letra É sopinha de letra Não faz nada Faz nada Então não adianta Ficar lendo bíblia Antes de dormir A hora que acorda Só você não entende Nada Para que ler E por que não entende Por falta do Espírito Santo E por que tem falta Do Espírito Santo Porque não se rende A Deus de fato Não é fiel Você não precisa Ter o Espírito Santo Para ser fiel Você se torna fiel E aí recebe O Espírito Santo Você mostra O teu caráter Para ganhar Credibilidade Na sociedade Da mesma forma É com Deus Mostra credibilidade Com Deus Mostra credibilidade Na sua palavra E você é abençoado Por ele Senhor meu Deus E nosso Pai Nós te agradecemos E nós te louvamos Pelo privilégio Senhor De estarmos aqui Esta hora Falando com o Senhor Agradecendo Meu Deus Pela oportunidade De ter ouvido Teu salmo Pela oportunidade De ter ouvido Meu Deus A sua palavra Pela oportunidade De ter Dado os nossos Ouvidos Ao Senhor Eu te clamo Pai Eu te suplico Pai Abençoa Cada uma dessas Vidas que me ouviram Cada uma dessas Vidas Pai Que degustaram Desta palavra E que precisam Meu Deus De estar ainda Mais firmes Com o Senhor E vivendo As delícias Do Evangelho Da sua Sacrosanta Palavra Ajude o teu Povo Pai Porque a Bíblia Diz que o seu povo Sofre Por falta do conhecimento E morre Porque não conhece A tua palavra Nada mudou No século XXI Então estenda Suas mãos Para todas as Pessoas Que oram Conosco Que estão Rogando Do Senhor Uma oportunidade Precisam Precisam Meu Pai Viver Um novo Tempo Um tempo De justiça Um tempo De bálsamo Meu Deus E meu Pai Toca nos Feridos Feridos Da alma Os feridos Do coração Doentes Físicos Deprimidos Oprimidos Pessoas Que a vida Já há muito Tempo Não sai Do lugar Pessoas Que amargam Derrotas Sobre derrotas Já estão Acostumados Com tanta Derrota Que já Vivem Para se proteger Da derrota E não Para conquistarem Vitórias Tem gente Que vive Para se guardar Para sobreviver De tantas lutas Quando deveria Estar vivendo Cada dia E se preparando Para as vitórias De glória Em glória Como diz A tua palavra Então Meu Deus E meu Pai Perdoa Os nossos Pecados Perdoa As nossas Iniquidades As transgressões Desde Desde o nosso Exterior Ajuda Ajuda Ajuda-nos A estarmos Fortes Para enfrentar Meu Deus Esse novo dia Que vem aí Que possamos amanhecer Mais fortes Possamos amanhecer Mais determinados Possamos amanhecer Mais decididos A viver Meu Deus O melhor Tomamos Tomemos Tomemos posse Do salmo 91 Tomemos posse Dos versículos 1 ao 13 Para vivermos Os versículos 14 ao 16 Ouvir Do Senhor O que o salmista Ouviu Ajuda Meu Deus E meu Pai Tira o marasmo O religioso O esfriamento A preguiça De orar A falta De zelo Com jejum O espírito De avareza De miséria Tire das pessoas Todo espírito Que as bloqueia Que as faz Inimitada Senhor Ajuda Cada um De nós Tenha compaixão Do povo Que tem orado Todos os dias Conosco Coloca Essas pessoas Nos atos Do Senhor Ajuda Meu Deus E meu Pai Que nós Tenhamos Reânimo Para viver Uma vida Abençoada Ajuda-nos O meu Deus E meu Pai A termos Meu Senhor Sobre nós A consciência De que tudo Pode mudar Só depende Das nossas escolhas Oh Espírito Santo Espírito Santo Esteja na vida No lar de cada um Das pessoas Das pessoas Que recebem Esta oração Assopra Sobre Essas pessoas Há um sangue Que está em ti Espírito Santo Assopra Sobre Essas pessoas O refrigério Que traz paz Tira o cansaço Da fé Da espiritualidade Pessoas Que não tem mais ânimo Para nada Que estão Sobrevivendo Como um inseto Estão Sobrevivendo Vivendo Para esperar A morte Ajuda Meu Deus Muda os pensamentos Dê ao seu povo Meu Deus Um coração Inteligente Dá ao seu povo Meu Pai Um coração Meu Pai Santo Dá ao seu povo Meu Deus Sonhos Renova os sonhos Do seu povo Renova visões Do seu povo Renova as forças Do seu povo Ajuda-os A abençoar Os seus lares A lutarem Pelos seus filhos Pelos seus casamentos Pelos seus pais Oh meu Deus E meu Senhor Eu te rogo Eu te suplico Que este Salmo 91 Vem estar impregnado Dentro do nosso coração E que nós Venhamos ter Essa colheita Que tu prometeste Nesse versículo 14, 15 e 16 Oh Paisinho querido Mais uma vez Te agradecemos Por este momento Por esta palavra E por esta oração Eu te abençoo No nome do Senhor Jesus Cristo Você do Instagram Você do Face Que a bondade do Senhor Te alcance Que se você não tiver Nada melhor Para fazer Só se não tiver Nada melhor Às 20 horas Capítulo 7 De Apocalipse Nesta terça-feira E se você Crer que é benção Faça o jejum Que Deus recebe O jejum Pelo povo De Israel Pelas judias E os judeus Amém? Deus te abençoe Obrigado Por nos acompanhar Até aqui Fique com Deus Fique com Deus